ó o cara só no cafezinho aí e aí ó gostou da qualidade gostou gostou qualidade agora tá insana no canal do biel em rapaziada tá com família comprei um iphone zala mano igual do júnior só que o mundo meu é não é o mesmo giga e a mesma coisa né é o dele é preto que eu mostrei aí a mesma coisa que o do júnior caramba família tô muito feliz parça qualidade agora vai tá como dos vídeos mano e olha tô com a rapaziada aí ó o júnior aí ó já tá comendo um pãozinho aí né tá pesada pesada do nada cara olha quem tá aí ó já empinando aí ó já sei o canal do homem aí ó já tá lá rapaziada meninas e ele tá até mais bonita pode falar mano é que eu tô com o outro aí ó Gabriel e aí Gabriel tá suave aí é da hora ó ó o outro lá e aí Lu tá suave também mano qual vídeo vai gravar hoje é ela pô opa de quem sei lá não só o sol tá de nave nova ó a nave não é isso né mano vem aqui é o palinho ali ó dá uma prisão aqui ó olha na minha casa tá primão aqui ele é da hora em é da hora é da hora hihihiiii olá rapião ligar aí rapidão tá começo cari o pivão dele olha lá ó vai tirar a dela ali vai tirar a dela ali tô tô ensinando esses caras como que está empina, que tem que laçar lá embaixo. Tô cansado, hein, mano. Qual qualidade, irmão? Tirante e raviola. Quero só vir. Aí não dá, não. Olha lá. Ixi, mano, você vai tomar arrelaria, hein? O quê, Lua? Ai, caramba, o quê, Jão? Caiu uma... Quase metropolitana. O quê? Vai cair do Júnior, acha, Jão? Caiu o quê? Caiu uma vada onde? Pode eu falar valer, hein? Onde, Jão? Uma vada, Jão? Não sei, não. Acho que caiu. Eu vi lá de baixo, lá vi. Oxe, como assim? Você veio de bike, você viu de bike. Oxe, bora ver lá. Ô, Júnior, caiu de onde? Você falou? A casa do Júnior, eu acho. Ô, Júnior, o cara tá ganhando destojo, Jão. Bora lá, indo. Jão, o Pedro tá falando que caiu uma rodada lá na sua casa, lá. É? Para de mentir, né, Pedro? É, Jão, para de mentir. Mas eu pio lá de cima, não, o bagulho veio assim, ó. Caiu na sua casa. Para, Jão. Eu acho, Jão, que ia na sua casa. Mas ele veio da onde? É. Não sei, acho que veio lá do mundo morrer, né, Jão? Tá a prela. Você veio de bike correndo? Como é que veio da onde? Você veio de lá de cima? Não, veio lá de cima, Júnior. Bora lá, então, vejam. Bora lá, Jão. Acho que tava lotado, Jão. A gente tava arrastando. Será? Caramba, família. Vem lá, Júlio? Vamos lá. Bora lá, bora lá. Será? Mano, se tiver... Mano, deve ser uma mentira, rapaz. Mano, olha o carregado, babuí. Se você deixar ela dar uma volta, te dão um bolinho. Se você deixar ela dar uma volta, nós dão um bolinho. Bora lá, Jão. Será que é verdade, parça? Não. Mano, sei lá. Tomara que seja. Tomara, velho. Esse aqui. Nossa, Jão. Tomara, hein, parça. Será que caiu, pão? Mesmo, mano? Tô botando pra querer. Mentira, você tá ligado. Eu tô ligado. O cara roubou pão lá em casa, família. Entra aí, Jão. Será que vai lá, Jão? Vê lá, Jão. Entra aí, vê lá. Vou abrir aqui. Caramba, Jão. Nossa, logo malvadão mesmo. Cadê, Pedro? Chega aí. Chilena? Aquela branca lá, Jão. Será que é a sua? Acho que não é a branca, família. Nossa. Essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Essa aqui é minha casa é minha, filho. Ai, ai, o dono vídeo é eu. O dono vídeo é você. É, o dono do bife é eu. O dono do bife é eu. Ai, ai. Você pode gravar, filho. Aqui já tá na mão, filho. Estouro, bambu, bambu. Pera aí, pera aí. Bambu, bambu. Vamos aí. Iiii. Não, 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 não. Ah, não, Pedro. Não vou te dar o bolo, Pedro. Não vou te dar o bolo, hein. Olha lá, o cara estourou uma biola, Jão. Mano, caiu esse tipo aí, que esse tipo aí é meu. O cara é meu, vai sair fora. Caraca, família, não. Comenta a nota, parça. Do nada, você viu? Aí você veio correndo de baixa. Ai, entendi. Olha uma rola aí, ó. Essa bola aqui é fã, pai. Jogamos na rua depois. Urra. Tem um monte lá em casa. Meu pai tá trazendo trabalho. Mostra, rapaz. Mas serão, mano. Dá uma bola pra mim. Isso aqui é muito louco, pai. Dá suas duas bolas pra mim. E a chileninha branca, hein? Chileninha como? Filhinha. Vamos dividir isso aqui, ó. A chileninha é do Pets. E a rabiola? Não. A rabiola é minha? Não. A chileninha é do Biel. Não, a chileninha é sua, Biel. É, Biel. Ah, não. A chileninha já tem chileninha. Tá gravando ainda? É. Tem mais do quê, filho? Tô gravando. Então, tem que ficar com pipa. Filhão, bambu, bambu. Estoura aí, filhão. Vou colocar na minha bambu. Olha lá. Os caras saem com uma chileninha, mano. Esse aqui lá do morrão isolado, filho. Oxi. Caramba, esse é um pouquinho louco, mano. Só tá uma rabiadinha aqui, ó. Não tô pegando, não. Não, não fica bem, não. Ficou pesado, filho, ó. Oxi, filho. O problema é que é com a rabiola. Nossa, cara, não tá além, então. Ai, calica. Tá bom, cara, meu. Quer trocar a rabiola aí num pedaço de bolo? Eu quero três pedaços de bolo. Ah, sai daí. Não tem nem três mais lá. Acabou tudo muito pequeno. Tem uns dois pedaços lá só. Que bolo é? Bolo de quê? De leite. Vai querer? Eu vou. Então eu vou você trocar, então. Tá bom. Vamos trocar, então. Tá bom. Olha essa tada aí mais bonita lá na câmera. Se você oferecer alguma coisinha, Biel. Aí quem sabe nós troca aí, né? Parece o meu celular. Se você pagar um real de ficha pra nós, vai jogar. Não. Deixa eu fechar aqui. Mas caramba, isso aí é muito louco, Júnior. Passa o bagulho aí, o ferro aí, ó. Ai, caralho. Prendi o meu dedo aqui. Puxa mais. Não, puxa pelo ferro. Senão você vai mais ficar falando. Como assim? Puxa pelo ferro. Aqui? É, puxa. Puxa o bagulho. Aí, passa em cima agora aí, ó. Mal gambiar aqui, mano. Aí, ó. Certo. Aê. Vamos embora, rapazinha. Vamos embora. Dois, pelo menos. Dois, é? É, vai ver o dois. Aí, ó. O que nós achou aqui, ó? Vem uma andada aí, ó. Aí, cali. Aí, pega. Grande dança aqui. Isso aqui é quando? Isso aqui é pesado. É do maior faz desse, pô. Você é louco? É da hora. O Beto viu uma andada e falou pra nós. Nossa, estoura, hein? Por que você não chegou entrando na casa do cara, ô, Beto? Pegando os pedaços e colocando aqui, né? Não, o cara está pegando o pedaço. Cadê os pedaços? Ih, mano, os caras regaços. Estoura, fio. Olha o pedaço, né? Olha o pedaço, ó. Olha o pedaço, ó. Olha o pedaço, ó. Eu ganhei um alvadão. Olha o pedaço, filha. Se ele quiser trocar, é um real de ficha. Ai, ai, um real de ficha. É nem um real de ficha, nem pra mim. Olha o pedaço. Olha o pedaço, né? Olha lá, agora tá. Caramba. Olha, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Um real de ficha eu troco, um alvadão. Deixa eu ver, João. Só você ver, filho. Ah, só você ver. Tá a prança aí, moço. Vê como. Sou, sou, arregaço. A ideia é pesada, filho. Mas, ó, é o seguinte, rapaziada. Mano, já enjoei desses malvadão aqui pra porreço, mano. Você não quer levar o malvadão, não? Não, nada. Por quê? Enjoei desses malvadão aqui, mano. Só o malvadão. Quem que faz pipa aí, mano? Inventa um bagulho novo aí, porque, pelo amor de Deus, o malvadão já foi a cota. É, mano. Já foi a cota, filho. Inventa um pipa aí. Inventa um pipa novo aí, ó. Malvadão, já foi aí. Mas é o seguinte. Só vou querer a rabiola, então. Põe ele junto. Então me dá o pipa. O pipa pode ser seu. Ah, ganhei o pipa, família. Ô, cuzão laboral. Aí, família, ganhou o malvadão, tá? E o pete não ganhando nada, só o bolo lá. Olha lá, tá comendo o bolo lá, cansado. Cadê o bolo? Ó, tá arregaçando. Tá arregaçando. Não, não tá comendo a madeira. Tá, não é moral, gordinho. Que bebê, gente. O que é baboso? É, o primeiro da Guinness. O primeiro da Guinness. O primeiro da Guinness. Nossa, família, mas valeu aí, Júnior. Tô arregaçando, mano, ó. Meu Deus, do nada comendo o bolo. Tô logo na casa do Júnior. O bichão representando o bolo, tá? Tô comendo nada. No precipit. São, são, arregaçando o bolo, baleado. Ó, Júnior. Aqui, ó. Ai, tá ali, que esse meu balão aí, Júnior. Agora é meu, agora é meu. Ai, tá ali, que estourou aí, mano. É, a prela, Júnior. Isso daí tá comendo. Mas valeu esse malvadão aí. É nóis, Júnior. Vai acordar lá em casa, vai ficar pareidão esse aqui, tá? Tem que subir, pedindo. Cadê a rabiola? O que? A rabiola é minha, filho. Bora aqui, você pega a rabiola. Relaxa, lá em casa eu faço algumas. Mas caramba, esse aqui tá moço, hein, pai? Olha isso. Mano, família, deixa muito likezão no canal. Se inscreve que não é inscrito, ó. Bora arrumar 20k de inscritos aí. Né, Susson? Temos que 17 mil aí. Susson. Bora aí, em marcha. Em marcha, rapaziada. Se inscreve aí, ó. Se vocês querem que a gente vá atrás de mais people aí, comenta muito que a gente vai tá indo atrás. Melhorei a qualidade aqui pra vocês, mano. Tava precisando de gente melhorar a qualidade, mano. E é isso, ó. Bora arrumar aí, ó. Os 20 mil inscritos. E é isso. Toxi, cara. O cara tá vendo pela câmera aqui. Segura aí, mamadão aí. Segura aí, segura aí. Não olha muito, não. Bate. Oxi, vai o quê? E é isso, família. Um forte abraço pra geral. Tamo junto. Boa pra nós. E é isso. Valeu. Boa pra.